E se tínhamos uma lista já com bons concorrentes, agora ficou ainda mais interessante. A meu ver, o carro está lindíssimo e temos aqui um ecra central que é só brutal. Ele está em conforto, menino. Peraí, paraí, paraí, não passo já porque este vídeo tem o apoio da grande Solverde. A Solverde é uma casa de apostas esportivas e casino online completamente legal cá em Portugal, ou seja, tu sabes que podes pagar o teu dinheiro e não vais ter problema nenhum com isso. Com o código PJTCR na Solverde duplicas tudo o que depositares até 500€, ou seja, metes lá 50, tens 100€ para jogar. Tu também tens 100 jogadas completamente gratuitas, ou seja, com essas 100 jogadas gratuitas podes eventualmente fazer alguma coisa. E para primeiros registros fazes uma jogada de 10€ e tens outros 10€ para jogar, assim, grátis. Isto para mencionar também, sempre com cabecinha e para maiores de 18 anos. Tens menos de 18 anos, opá, meu amigo, não é para ti, mas podes sempre passar esta informação a alguém que tenha mais de 18 anos, ok? O código PJTCR e o link que podes utilizar está na descrição e no comentário fixado, por isso o que estás à espera? Utiliza, abusa, sempre com cabecinha, utiliza o dinheiro que não te importes gastar porque isto é um jogo online, podes perder e podes ganhar. Nunca se sabe, não é? Por isso, já sabes, o link está na descrição e no comentário fixado. Agora sim, vamos a este grande vídeo. Bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal desta nova série em busca do meu novo carro de dia a dia. E se tínhamos uma lista já com bons concorrentes, agora ficou ainda mais interessante. Sejam bem-vindos ao novo Renault Megane, completamente elétrico. E se um dia eu olhava para este carro e dizia que era um Renault Megane, não. Se um dia eu olhava para este carro sequer, se tapasse o símbolo e dissesse que era um Renault, também não. Antes de mais nada, fiquem com algumas filmagens deste belo exemplar, deste belo carro, um carro espetacular, que eu estou a adorar conduzir. E já vamos entrar mais em detalhes sobre o porquê de eu pensar isto, sobre este meu exemplar. Olha só. E aí Por estas imagens de vossas conselhas, Conseguiram ver mais ou menos o porquê de eu gostar deste carro? A meu ver, e opinião pessoal, bala o que vale, o carro está lindíssimo. Umas linhas espetaculares e uma qualidade de construção acima daquilo que a gente se habitou a ver na Renault. A bem dizer. Primeiro, cá fora temos este azul. Atenção, a cor é uma opção. É mais caro, é, mas fica espetacular. Já cheguei a ver outro também, com uma cor cinza, também é muito bonito. A branca é aquela cor normal, acho que é a cor mais barata ou é grátis até. A meu ver, eu acho que escolhi exatamente como este está. Temos jante 20 e tu perguntas, mas Paulo, tipo, supostamente quanto maior for a jante, menos autonomia é. É verdade, mas também as optaram por uma jante maior, uma jante mais estreita e acho que equivale, mais ou menos, ou fica ela por ela. Atenção daquilo que eu li e me apercebi. Temos então aqui na lateral uma coisa que eu gosto bastante, que é a porta abrir-se assim. Quem aqui no canal é do tempo do Cupra R sabe que isto era uma mais-valia para eu gostar daquele carro. E quando eu por acaso reparei que este carro tinha a porta traseira a abrir assim, não tinha o típico puxador na porta, eu fiquei logo praticamente apaixonado por este carro em si. De qualquer maneira, este puxador também funciona assim, eu se me afastar do carro, eu tenho a chave no meu bolso e ele vai fechar automaticamente. Aproximo e ele abre automaticamente. Uma coisa aqui na mala que eu também achei bastante engraçado foi, ao abrir a mala, é só carregar neste botão e... Não é automática, mas também, não peçam tudo, não é? Eu acho que a nível estético, a nível de traseira, a nível de frente, o carro é lindíssimo. Esta lateral é exatamente igual. Vamos só aqui à frente, falar um bocadinho da frente em si. Como eu disse no início do vídeo, olhando para este carro, nunca na vida pensávamos que este carro iria ser o novo Renault Megane. E pela frente, pela traseira, estes talhos em dourado, bronze, aquilo que quiserem chamar, com este azul, fica espetacular. E acho que também é um detalhe que eles queriam dar. Vamos só passar aqui ao interior, porque eu acho que o interior também está muito interessante e totalmente diferente daquilo que a Renault nos habitua. Por isso, vamos dar uma saltada ao interior e vamos falar aqui sobre aquilo que eu acho que melhorou bastante. Bem, aqui no interior, temos aqui alguns LEDs que não dá para ver agora durante o dia, mas que dá um ambiente muito fixe à noite. Temos aqui um volante totalmente desportivo, com modos de condução, basta carregar aqui. Temos o Eco, temos o Sport, temos o Personalizado e temos o Confort, ou seja, muito desportivo. Temos aqui um volante também com os botões muito fixe. Atenção, isto não é touch, é assim, tipo, parece touch, mas tem de se carregar para ser utilizável. E temos aqui um ecra central que é só brutal. Como eu disse no início do vídeo e volto a repetir, a Renault não nos habituou a este tipo de tecnologia. Sempre foi um bocado de tentar poupar para ter os carros mais acessíveis. Mesmo assim, este carro consegue ser bastante acessível comparado a grandes marcas ou a outras marcas que fazem o mesmo. Se formos aqui, é bastante rápido, tem bastante facilidade. O touch disto é só espetacular. Se formos aqui ao rádio, por exemplo, é como se estivéssemos sendo um tablet. Sei que também dá para passar tudo para aqui, etc. Tem aqui vários modos que dá para aparecer. Em termos de espaço, está espetacular. Uma coisa também que a Renault nunca nos habituou foi a qualidade, assim, específica. Temos aqui um tablier bem bordado. Temos um sistema de sessão Arman Kardon. Estamos a falar de um Renault Megane. Temos também aqui um espelho que é como câmera traseira. Mas também isto é um extra. Só estamos a fazer uma coisa. Vamos pegar, vamos dar uma voltinha e vamos falar mais ao pormenor de o porquê deste carro se enquadrar bem e bem na nossa lista de opção para o próximo carro de dia a dia. Vambora! Bem, cá vamos nós a bordo deste Renault Megane E-Tec. Acho que é assim que ele se chama, não é? E-Tec. E desde já quero agradecer à Renault Gondomar por nos ter cedido esta viatura para podermos testar. Não foi o tempo que a gente queria ter o carro porque eu não consigo testar uma coisa de um dia para o outro. Principalmente tendo a minha vida profissional também ativa, felizmente. Quero agradecer desde já à Renault Gondomar por nos ter cedido este carro. Eu vou deixar o link aí do Instagram para a equipa de vendas do mesmo e quem quiser alguma coisa de lá é só visitar. Anyway, estamos aqui para falar deste carro em si e o porquê deste carro se enquadrar dentro daquilo que a gente procura para novo carro de dia a dia. E eu, muito honestamente, ando assim um bocado fora dos lançamentos que tem havido a nível de carros elétricos. Tenho tentado estar a par, mas não dá para estar a par tudo e não tinha visto este carro de todo. Tinhas visto? Até mandarem? Não. Até o João, da Renault Gondomar, me mandar este carro. Eu nunca tinha visto este carro sequer. Ou seja, nem sabia que este carro ia sair para o mercado. E quando ele mandou fotos do mesmo, eu disse, bem, isto é um novo Renault Megane? Digo-te já, bem espetacular, bem bonito, totalmente diferente daquilo que a Renault nos habituou ao longo deste tempo. Eu acho que isto também foi o que despertou a minha essência aqui. Porque primeiro o carro enquadra-se bem naquilo que eu quero. Porque eu acho que mesmo se colocar publicidade no lateral, se eu comprar este carro eventualmente, acho que vai ficar bem. Eu também tenho de pensar nisso. Tem que ser um carro que fique bem aquilo que eu quero fazer depois. E o carro é fixe. O carro é espetacular. Mal eu vi este interior, então, fiquei deslumbrado. Completamente. Vamos falar aqui de alguns números, então. Que se calhar isto também é o que interessa para o pessoal lá em casa, quem está a ver este vídeo. Para estes carros, Ricardo, tu é que estás aí mais dentro destas especificações. Muito bem, cá estamos nós, outra vez. Ora bem. A ensaiar um carro elétrico. E este aqui parece mesmo que de Megane só tem o nome. É, é, eu, tipo, eu estou aqui dentro, eu até fiz um InstaStory hoje de manhã. Tipo, se eu estiver aqui dentro, com quem for, tapar este símbolo assim no volante, que é, aliás, acaba por ser um símbolo diferente também, que não sei, não sei se funcionaram o símbolo ou foi só pagar uma elétrica, se te parece sim, ninguém diria que isto é um Renault aqui dentro. Sim, e mesmo por fora também. Esquece, sim, nada, 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 de todo mesmo, de todo. Mas em relação a este novo Megane elétrico, ele saiu em duas versões, que é o de 40 kW e o de 60. Ok. E este é o de 60, o que estamos a ensaiar. Ok. 220 kV, não é? Sim, são 160 kW de potência, o que convertidos dá 218, não estou em erro, sinceramente. Mesmo, tem 300 kW de binário. Ele mexe-se bem, isso é garantido. Mexe-se bastante bem. E aqui, com os motos, nota-se bastante diferente. Eu te explico uma curiosidade, que este é o Megane mais rápido, do 0 ao 100, tirando o Megane RS. Ok, ok. De todos, a linha Megane, escolhendo o RS, este é o que faz o 0 ao 100 mais rápido, 1600 kW. Normal, está a manhã elétrico, põe a potência no chão. São 7 segundos. É rápido. E é rápido. Ok. E já dá para sentir que ele é rápido. É rápido, é. Sim. A Megane anuncia os seus 470. Ah é? Sim, 470. O que, na realidade, já sabemos que tudo e mais alguma coisa afeta isto. Exatamente. Mas dá sempre para contar com 400 km reais. E é. Até mesmo bem perto dos 450. Daquilo que eu tenho testado, e o carro tem uma boa auto-regeneração, como a Mercedes, que a gente já testou, tem duas patilhas atrás volante, e não é para velocidades, mas sim para controlar o como a gente quer a auto-regeneração. E aqui é exatamente o mesmo. Ou seja, a patilha da direita é para tirar a auto-regeneração, e a patilha da esquerda é para ligarmos a auto-regeneração ao máximo, que tem dois ou três motos, não me engano. Eu antes me golo ao máximo, mas eu tiro o pé e o carro abranda-me praticamente sozinho, e automaticamente está a carregar a bateria. Era essa a minha dúvida, que eu ainda não tive a oportunidade de experimentar. E ele já vem com a caixa auto-regeneração, mas achas que há a possibilidade de fazer a condução one-pedal só acelerar e trabalhar só com o pé? Em autostrada, sim. Em autostrada, sem dúvida alguma. E eu acho que é o mais vantajoso para o carro em si, para poder recarregar a bateria, porque vais a mais velocidade, ou seja, vai-te reduzir mais. Dentro da necessidade, opa, depende. Imagina, este carro entrou agora à minha frente, eu vou tirar o pé do acelerador e foi suficiente só para o carro abrandar, para ele entrar, para eu não ter de chegar perto e continuar a minha vidinha. A mim, e é um bocado já a minha opinião pessoal, surpreendeu-me muito. Temos aqui uma pele sintética, bem bordada, os acabamentos em madeira também surpreendeu-me. É fixe, isto é madeira, é plástico, não é? Não, é madeira, é madeira. É madeira? Não parece. Não, mas é madeira, ela é assim um bocado frisada, mas é legítimo de madeira. Ah, é? Ok. Uma pele sintética. Mas não parecia. Os lugares aqui atrás, a vantagem dos carros elétricos é que não têm esta coluna aqui central, o que faz o terceiro lugar ser mais confortável. Se bem que em termos de largura, se forem três pessoas lá atrás... Sim, de qualquer maneira a gente tem de dar a valor, claro, que é um carro que a gente vai ter utilidade dia a dia, ou seja, convém ter utilidade para tudo, mas eu acho que mesmo eu conduzindo como gosto de conduzir, que estou bem confortável e gosto da posição de condução que estou a utilizar, quem vai atrás de mim consegue na boa, na mesma, sentar-se e dar utilidade àquilo que é necessário. O que me surpreendeu-me mesmo muito foi isto aqui. Um cockpit. Queres falar sobre isto aqui? Posso dizer qualquer coisa, até porque este novo sistema de infoentretenimento, digamos assim, é novo, está a ser usado agora nestes novos modelos, foi desenvolvedo pela LG. Ok. É certificado pela Google, daí termos todas aquelas coisas, Google Assistants, PayStore, Google Maps. Sim, sim, isto funciona espetacularmente, espetacular. É impecávelmente, tipo, é rápido, não é lento, tipo, para mim, isto é espetacular mesmo. Sem dúvida que foi aqui feita uma boa colaboração com a LG que desenvolveu isto, porque funciona mesmo impecável, surpreendeu a 100%, tem uma mala super espasosa. Tem sim, senhor. Se deitarmos os bancos de trás, ele fica 100% perfeito. Deita os três bancos e ele fica mesmo nivelado, são 400 litros de mala, ainda tem um compartimento por baixo da mala, são cerca de 22 litros, para guardar cabos e... Sim, 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 sim. Tens ali sempre escondidos para não estar a ocupar o espaço da mala. É super espasoso, super confortável, se bem que eu acho que estas jantes de 20 polegadas podem... Afetar na autonomia. Nem ia referir-me na autonomia, mas sim, se calhar, um bocadinho na taxa de amortecimento. Pode ser, eu acho que ele com a de 18 deve ficar significativamente mais confortável. Mas ia ficar bonito na mesma. Pois. Porque a jante faz um carro. É por isso, será que é por isso que nós não vemos carros elétricos com um jante de 18, por aí, porque sei lá, eles são maiores, mas são mais estreitas. Daí o coeficiente de atrito também vai ser menor. Coeficiente de atrito? Fala-me de preços. Preços. Preço de modelo em específico, ele começa nos 43 mil, aqui uns trocos, e independentemente dos extras que lhe queiras pôr, que não são muitos, ele pouco foge desse valor. Ok. Um extra, em que nós íamos gostar de gastar dinheiro, não é possível gastar dinheiro. E aí? 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 É, é o que sentimos, foi logo, foi logo. E aliás, o João começou-se logo a rir, o João sendo o vendedor na Renault, a Gondemar, ele sabe, e segue-me já há algum tempo e sabe o quanto eu dou valor a um teto de abrir, ou um teto manorâmico, por isso, nestes carros não é possível... Tio, vamos fazer aqui uma aceleraçãozinha? Ele está em conforto, não é nem. Não sei se alguém contou desse lado ou não, mas também não está bem se pode. Eu acho que não tem mais nada a acrescentar. O carro se prendeu, outra coisa que ajuda é todo este espaço aqui no meio, é graças a teres o seletor de caixa de velocidade. Ah sim, aqui, aqui, aqui. Eu faço um bocado de impressão, vou ser muito honesto que neste carro é a única coisa que eu consigo, entre aspas, apontar o dedo. Já meteste aí as escovas a trabalhar três ou quatro vezes. E o resto, que não estavas presente. O seletor das mudanças é aqui atrás, como o que já vemos há algum tempo nos Mercedes e alguns BMW também, e sem olhar, só vai aqui, mete a trabalhar e de repente está aqui a carregar nas escovas para funcionar e não no seletor das mudanças. Pode ter alguma habitação. É como tudo. Sim, e o driver seleto também está aí no volante, muitos dias, bem ao estilo AMG. Sim, mas eu acho muito desportivo, eu acho que está mesmo engraçado. Lembra-se que quando a gente testou o Cupra, eu não compraria um Cupra se fosse para comprar o Cupra sem ter aquele volante, ou sem ter esta opção no volante. Porque eu acho que dá mesmo aquele estilo ao estilo desportivo. e este aqui já vem original, ou seja, já vem assim sem ter de ser extra. Pá, mais alguma coisa? 100% positivo. O preço não é elevado. Nada. Enquanto os parâmetros que o Cupra tem, em termos de ficha técnica, o preço não está elevado. E a melhor parte é que a ficha técnica, pense que é eficiente também na estrada. Em termos de autonomias, não vamos conseguir fazer uma carga completa e gastar uns 400km, infelizmente. É, o DIN é longo. Sim, mas pelo que estamos a andar, está ela por ela. Sim, 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 está ela por ela. O carro é confortável. Super confortável. O porto é mal para o charging. É bonitinho. Tem aqui compartimentos a te dar com o Pau. Sim. Que eu gosto disto. Tu sabes que para mim isto é um must. Sim. Nos carros em si. Espaço. Espaço. Para um carro ali é preciso ter espaço. Exatamente. Tem uma mala grande que é útil para aquilo. Para tudo. Para uma pessoa. Um descato, se descarregar um móvel, qualquer coisa, cabe ali fácil. Exatamente. Pessoal ali atrás, bom, à vontade. E é isso, basicamente. E o carro é bonito. Eu vou terminar por aqui. Muito obrigado, Ricardo. Siga para Bingo. Mais um. É nóis. E é isso. Vamos lá ver se isto poderá ser uma opção. Claro, como todos eles estamos com um problema de entrega. Mas isto não vai ser exceção. Eu acho que em quase nenhum vai ser uma batalha. Até termos um carro até o fundo do ano. É um problema geral. Mas vamos ter de apertar e tentar ver a solução. Pessoal, tchauzinho. Like, comenta, partilha, subscreve, carrega aí no botão vermelho. Não pagas nada e ficas a par de tudo que a gente lança aqui no canal. Eu vou ficar por aqui e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma